Devido aos feriados de Natal e Ano Novo, a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia determinou a restrição de tráfego para veículos de carga em trechos rodoviários de pista simples do Estado. Dessa forma, no período festivo, estão proibidos de circular veículos ou combinações de veículos que excedam os seguintes limites. Largura máxima 2,60 m, altura máxima 4,40 m, comprimento total 19,80 m, peso bruto total combinado para veículos ou combinações de veículos 57 toneladas. Segundo a Polícia, o descumprimento constitui em infração de trânsito de natureza média 5 pontos e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista poderá voltar a circular após o término do horário da restrição. As restrições acontecerão nos seguintes dias e horários. 24 de dezembro, das 14h às 22h. 25 de dezembro, das 6h da manhã às 12h. Dia 26, das 16h às 22h. 31 de dezembro, das 14h às 22h. 1º de janeiro de 2022, das 6h da manhã às 12h. Dia 2 de janeiro de 2022, das 16h às 22h. A ação faz parte da operação de fim de ano, que começa na sexta-feira, dia 24h, e termina no domingo, dia 2 de janeiro. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.